Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriela e hoje eu vou mostrar todos os meus batons para vocês. Então vamos lá? Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ajuda aí! Se inscreve no canal, oh oh oh, se inscreve no canal, oh oh oh! Então vamos lá, ó. Eu tenho esse daqui que ele é muito legalzinho, só que ele caiu no chão, aí ficou um pouquinho amassado, mas não tem problema. Ele é muito lindo e ele é de morango, ele tem um cheiro maravilhoso, oh! É um suquinho. É lindo, mostra ele direitinho aqui, amor, na câmera, isso, olha como que ele é. Vira ele, vira. Ele é muito lindo, ele parece um suquinho. Aí também temos esse, que é o famoso Carmelo Didi, beijinho! Ele é muito lindo, ele tem um cheiro maravilhoso. Aí eu também tenho esse daqui, que é de uma sereia. Eu tenho ele desde pequenininha, olha como ele é lindo, gente! E ele tem um tom maravilhoso! Parece ser muito escuro, mas não é novo, gente! Ele fica um rosinho bem clarinho na boca das crianças. Aí também tenho esse, vários desses, por causa que eles são pequenininhos e quando eu era pequenininha, eu tinha muitos deles, por causa que eles são muito lindos. Aí eu também tenho esse, esse daqui é bem velhinho, eu tô pensando em jogar ele fora, por causa que deve estar vencido. Aí eu também tenho outro, que é roxo. Um dia eu pintei o cabelo da minha boneca com ele, que eu era bem pequenininha, né? Eu não entendi, eu achei que era tinta. Aí também tem esse roxinho com brilho. Tem esse rosa verde, ó. Olha! Caiu! Quebrou! Não tem problema! Aí também temos esse laranjinha. Ele é meio laranjinha, mostra mais, amor, você! Isso! Ó! Ele é de laranja! Você tem vários desses, né? Aham! Tem muitos! Aí também tem esse! É só ir na farmácia que já quer comprar um desses! Uhum! Esse e esses aqui, ó! Esse daqui eu vi um vídeo e eu coloquei tinta... É sombra, né? Sombra nele, ele ficou roxinho. Minha cor preferida. Ele era transparente? Aham! Ó! Vocês já podem ver que até aqui no fundo é transparente. Só que aí ele ficou roxinho. Hum! Aí tem... Aí tem esse daqui, ó, também. Ele tá bem velhinho, mas era um dos meus preferidos. Ele é muito legalzinho. Era das... Qual que é o nome dela? Esqueci o nome dela, gente! Aí tem esse daqui, ó, de guarda-chuvinha. Ele é muito lindo. E da minha cor preferida, porque eu adorei ele. Ele é um roxo bem escuro. Esse é um gloss, né? É um gloss. Ó! Em estilo guarda-chuvinha. É! Ele tá até com pressão, ó. Ele até sobe. É que ele tá cheio. É. Você usou pouco ele, né? Uhum! Eu levo ele pra escola, por causa que os meus lábios secam. Aí eu tenho que levar alguma coisinha assim do tipo. Aí eu também tenho esses daqui, ó. Que eles são líquidos. Esse daqui tem um cheiro de tutti-frut... Frutti-frutti. Frutti-frutti. É, gente. Falei errado, mas já me corrigi. Olha aqui. Ele é muito lindo. Ele é de sereia. Que lindo. Aí também tem esse daqui. É moranguinho. O que eu tava falando também é de moranguinho. Eu lembrei agora. Olha aqui. Que lindo. Ele também tem um cheirinho maravilhoso. E eu amo ele. Aí também tem esses daqui, ó. De moranguinho. Eu acho eles muito lindos. E eles são bem antigos. Então eu tenho um monte deles. Só que eu não sei. Eu perdi. Aí também tem esse daqui, ó. Que era um reloginho. Aí eu encaixava aqui, ó. Só que aí eu perdi o reloginho. E aí eu só tenho o batom agora. Abre ele. Ó. Ele é assim. Eu usei bastante. Porque eu adorava ele. Ah. Eu pensei que fosse uma sombra. Esse daí é um... Um batom. É. Aí também tem esse, ó. Que eu não uso faz tempo. É em formato de florzinha. Uma florzinha. Que tem amarelo e rosa. E bastante glitter. Aí também temos esse roxinho aqui. Queridinho por mim. Por causa que minha cor preferida, né, gente. Não pode faltar. Não pode faltar. Aí eu também tenho esse. Que eu usei pouco. Por causa que eu tenho dó. Esse é um gloss de várias cores? É. Eu tenho dó de usar. Por causa que eu falo. Nossa, vai acabar as cores. Só que eu vou começar a usar mais. Hum. Aí eu também tenho esse. Olha que lindo, gente. Esse é um dos meus preferidos. Olha. A cor dele é bem linda, né? E cheia de glitter. Aham. Do jeitinho que eu gosto. De bastante glitter. É um gloss. Caiu. Não tem problema. Aí também tem esse. Olha que lindinho. Olha. Ele quebrou e ficou ali em cima. Por causa que eu deixei no carro aí e derreteu. É da Moranguinho também. Vocês podem ver que eu tenho bastante da Moranguinho. que eu gostava muito dela. Eu assistia muito. E esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau. Foi muito legal. Fui.